Gia 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 As, brato, já sou o teu é o titel As, já estou, já sou o teu é o titel As, brato, já sou o teu é o titel As, brato, já sou o teu espacitel Blizamo o tombo, palha, desde o jogo, gacitel Gurem tem, e se cam da te sepã O ganhá, ficavam ser, brato, já estou Tão trava, me mogadá Tão se espabra, cheia e pabra, sei que o pão que tem Ficavam ser o tombo, a vista é Tã-pite Tosa Tosa Cosa Tosa Nicola Tosa 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 Ser Tosa Tosa L Tambi Não sei gestão, pra todos, eu sou um copo Não tem que dizer a ninguém Que eu te deixei com duas cigãs E na sua cabeça O que está se deslizando O dedo começou a peça Aqui, entre estrofias e notas Todos os votos Vizem aqui, eles mequivam Então eu vejo os livros e eles se tornaram Todos os braços na terra Eles se deslizaram Porque eles se deslizaram Calinhaza e dedoca Não sei se dá pra hjerte Seja nesse par vai Eu eu existi Não sei se tudo Mas eu não sei coia Você se deslizarei Euwandai Dei states que osraso Como eu sabel . Eu sou o tradi da�� Quando você esteja C1 Você está realmente Loadaria Querido você read Eu falo Dizem Eu estou aí. Mas não há nada que não se lembra. Você é só deslizante? Por que não estou chegando, você é e diz que você está com isso. Tudo tudo está, tudo está não há nada que não se lembra. É tudo que tudo é decidido. Tudo que é deslizado, de você, por você, por você, por você. Você não tem que se fazer, não tem que se fazer. Enquanto, você tem que se transformar. Você tem que se transformar, porque não pode se transformar. Não tem que ser a gente, não tem que ser a gente. Não, não há mais uma droga, mas ainda não há droga. Até mesmo? Para o povo! Para o povo! Para o povo, para o povo! Nego na prova. Para o povo! Para o povo, para o deduca! É assim. Sousa como você se coloca, você diz o reino e cheio, depois de novo você se lembra, se você se empolgue, se você se empolgue, se se empolgue, Nós vamos nos derrubar, nós vamos nos derrubar Nós vamos nos derrubar, nós vamos nos derrubar Chitos, chitos, chitos Devemos nos derrubar, você vai se desgaste Para que você se desgaste, para não desgaste Quando o gancho é um brateiro Nós estamos chegando, não estamos Como a lua, onde nos derrubar Todos os braços se evakuem Seja, no sol, no sol, no sol Liza, mas eu estou desgaste No caminho, no caminho Devo se derrubar, eu vou mais de novo O meu coração é um pouco me triste, porque não tem um lugar. Mas eu digo, meu irmão, você vai te dar uma olhada. Vou te dar uma olhada, porque não sou um riva, mas sou um copelho, com um boco. Eu não tenho que ir para eu não, mas eu vou dar um lugar e eu te dar uma olhada. Vou te dar uma olhada, uma hora depois de dar uma olhada. Vou te dar uma olhada, vou te dar uma olhada. Vou te dar uma olhada, porque na vitrineira se você está. Você está aí, meu irmão! O que é o que é o que é o que é o que é? Essa é a questão, eu acho que a verdadeira, mas a verdadeira, mas eu acho que não há, mas não é permitida. Devo ter tira-se e a gente quer dizer que tu me enresa. Mas o que é de trás? Você acha que é muito grande em mim, mas eu sou mais um bom na tela. É um garoto, eu estou quase em são como 3 pessoas nos conhecidos, mas não são tão atrofrenos e mudanças. Assim que estão, eu acho que não... Lala, lala, lala... Lala, 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 yeah, 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 yeah. Eu estou com o que você está fazendo. Não se trata de mais, mas não tem mais. Não se trata de mais. Não se trata de mais. Mas você tem que pensar que é um esclarecimento, em que eu tenho feito em todo o coração. Eu tenho feito um grande, eu tenho um grande reencontramento. Não há novo reencontramento. Vamos nos livrar, onde não há um deslizamento. Você precisa de se deslizar, não me enganhar. Você tem como você, mas você tem que me torna. Ah, não se torna mais. Não sei se você não tem algum tipo de limão, ou seja, o que é bom? Não sei se eu não me esqueça como você, porque eu estou em um êxas. Ei, cheio, bata, bata, com balet na estrada, se você sabe qual é o minuto na pãe? Se sabe, se você está em seguida. E não tem necessidade de dar-lhe-se com o moneto. Não viveu em gueto, viveu em volta. Mas, se sabe, paga-prerá-lhe. Se sabe, que não ganhá-lhe-lhe. Eu sou um tempo, muito bom, dizem que eu estou aqui, sempre o céu. Eu sou um copo, eu sou um copo, eu sou um copo. Eu sou um copo, eu sou um copo, eu sou um copo. Eu disse que eu posso lutar, mesmo quando eu estou com a mão. Mesmo quando eu estou com a mão de cima, eu vou pular. Eu me esqueço, com o que eu estou a lutar, eu pego. Eu me esqueço, eu estou aqui, depois eu me deslizo. Eu estou a lutar, eu não me esqueço, meu irmão, meu Deus, eu me esqueço. Você espera que alguém tem um tomo que se tornei Porque é uma vida, é uma vida Então é uma vida, é uma vida Não é uma fonte, trabalho Não é uma fonte, não é uma fonte Só se dá, não é uma fonte de 200,00 Você se pate e cocona Vlizam-me de novo, hahaha, gulpona Você está em mim, ele se tia, ele baguque A grandeza não vliza, sabe, cifra o te Tifra o te, tifra o te Tifra o te, tifra o te Não se opitam a entrar, porque não é Não, não pode nem estar na nós Na общество A grandeza, ele pira, dizem-me de novo Aqui, você é um fonte Ei, agora você vai virar, você vai virar, brata Boca, brata O que é o lugar? O que é o lugar? Vlizam a Vania Balcanska Direito do Didaka, Gann Chalensky Vlizam-me de novo, que você está em casa Vlizam-me de novo Vlizam-me de novo, você sabe de novo E você é um fofo A ti você está no g broadcast, já Vlizam-me de novo, né, agora O que você pensa no Vlizam, do Jacob A coroa com você, meu irmão Mas eu fui a primeira vez Vlizam-me de novo, uja, cru-v-e Não pode, ele não pode se lentilha Vlizam-me, não pode, pois para para vai Vlizam-me não se acumar a cara Há direitos quando eu vlizam GANJALENT Unidas, primeiro E a palavra em Mansurna O que é isso? O que é isso? Ou você sabe como se tornou? Eu acho que você escreveu Nosso time de remissão É assim que eu sou, meu irmão Como uma canata da primeira E não se deslizou Não há para você, não se deslizou E depois de me deslizou E depois de me deslizou E depois de me deslizou E o que você quer dizer? Não se deslizou 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 E dizem que vocês são caracos Nós temos que deslizamos Nós temos que deslizamos Nós temos que deslizamos Nós temos que deslizamos E começamos a ler Porque você sabe que eu sou aqui Como Peter Pan É isso aí É muito longe Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá